Bom, eu estou a curar o restaurante de Koumogunha. Eu comecei aqui na sociedade e com isso. Eu comecei aqui com uma chica especial. . . . . . Vamos... Vamos pra mostrar essa música justo. Agr�om o centro brasileiro. Em vez comigo, os ingredientes são Isnos Cáveis. Além do que vocês precisarem of waren, mas 과overs... Hoje a gente vive için éyddion. Mais muitas áreas são a holy neria. O hichando, tem relação ao mesmo era. Muito ótimo�ico. Aline, muda pra qualquer outro nero. Mas não dá pra ver. Mas o primo pra lá, Cliff, ray quieta de manhã. O nosso amigo estava aqui. Aqui era o nosso pai de sul. O meu pai estava aqui, seu pai estava aqui. Aqui era o que está aqui, eu estava aqui, no dia do mar. Eu estava aqui, no dia do mar. Eu estava aqui, no dia do mar. Agora, o meu pai estava aqui. Aqui, o meu pai estava ali por aí. O meu é que eu estou fazendo! Você está com alguém? Eu estou com certeza, eu quero fazer isso aqui e eu faço aqui. Eu perdi-se a minha casa e fez a fria. Eu estou fazendo uma metres fresher e eu já meуquei. Eu estou com essa energia! para hoje.